eu volto fernandes mais um videozinho aqui hoje nós estamos trocando aqui rolamento tá da manga de queixo da ducato tá roda dianteira esse aqui é o lado do carona lado direito tá nós não temos prensa aqui tá e estamos trocando com na marretinha e usando aqui esse toquinho de apoio e essa morsa esse torninho de bancada tá quem não é inscrito no canal por favor se inscreva nos ajude e compartilhando dando aquele like zinho aí ajuda muito e incentiva o nosso trabalho tá bom vamos lá geralmente tá por exemplo numa van nova não vai sair na marreta tá no meu caso que tá saindo porque é uma van 2003 né você já conhece acompanharam já alguns vídeos aí o pessoal que já acompanha né é já é uma van surrada né nós estamos recuperando ela ano após ano né com muito esforço aí muita luta e é o nosso ganha pãozinho aí né todo finalzinho de semana ela roda aí na faixa de de 500 a 600 quilômetros na fazendo uns fretezinho aí aqui então é primeiro passo aqui para gente tá tá trocando o rolamento é tá tirando essa manga de eixo tá já tá aqui na mão né e o vídeo mesmo é o lance do rolamento tá o rolamento tá aqui ó bem 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 estourado eu bastante tá começou a dar uns barulhinho ainda rodei na faixa de mil e quinhentos quilômetros ou mais um pouquinho tá com ele estourou bem tá bom ele fica nessa posição aqui ó tá vem o rolamento tá ele tava assim o rolamento tá tá na sequência tá tirei na marreta e vem vem assim vem essa roela aqui primeiramente tá na hora de montar vocês vão entender melhor ela é porque o rolamento não sai tá mas com o conjunto completo vem assim ó nessa posição a trava né só dando no exemplo a trava por essa trava está aqui o rolamento por baixo correto assim dessa forma tá essa é a sequência de montagem então colocando ela de cabeça para baixo a gente vai bater no centro nesse centro aqui ó com algo que não não entra aqui então eu utilizei vou mostrar aqui para vocês essa ferramenta aqui ó ela não entra lá dentro tá eu utilizei ela e fui batendo com a marreta apoiada na morsa até que saiu o cubo tá isso aqui é conhecido como cubo entendeu sai pois bem mas como o rolamento está muito ruim também ficou presa essa peça aqui ó esse cone tá aí eu vou tá tirando ele aqui agora com a talha dele a marreta vou prender aqui na nossa torneio de bancada nossa morsa e vou dar sequência aí na desmontagem então pessoal tá aqui o cubo tá com cone tá esse cônico aqui é da do rolamento nós temos que tirar ele aqui agora vou prender aqui na mão e aí 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 Agora a gente está pegando aqui a marreta e a talhadeira, e vou colando a minha luzinha e a gente vai batendo aqui agora com a talhadeira. Aqui está saindo com um pouco de facilidade, por conta dos desgastes que tem, não é de sair com muita facilidade assim não. Oh, my old one. mais um pouco alternando as posições assim para não travar ele está prendendo a brisa como você é inteligente precisa usar sua sabedoria para outra coisa saiu o cônico agora eu vou estar preparando o mancal conhecido como manga de eixo vou estar limpando aqui passando uma lixinha para o rolamento entrar com mais suavidade já que a gente está botando ele na marreta correto? geralmente não sai na marreta porque já tem um desgaste geralmente o rolamento só sai com a prensa eu já utilizei prensa de amigo para poder tirar de quase 15 toneladas então o rolamento é novo então o rolamento é novo eu comprei esse IRB aqui já fiz uma pesquisa a respeito ele tem ISO 9001-2002 e ISO TS deixa eu ver aqui 16942-2002 de qualidade tem vários certificados e esse RPC aqui esse certificado eu não conheço mas é um certificado de qualidade também esse rolamento está saindo em várias marcas de veículos novos automotor então e um preço bem acessível esse aqui eu comprei por 150 mas na internet você compra até mais em conta tá ele aqui é para Renault para Ducato é Boxer Jumper tá é roda dianteira e traseira dependendo para Ducato ele vai na dianteira tá talvez na Renault ele vai na traseira também tá porque aqui fala dianteira e traseira mas nas Ducato é sempre na dianteira correto e tá aqui o rolamento agora eu vou tá fazendo a limpezinha lá pra gente poder tá encaixando esse rolamento no lugar enquanto isso vamos dar um pausa então pessoal aqui agora na segunda sequência do vídeo nós vamos estar colocando o rolamento já lixei aqui por dentro para limpar passei um óleo ia passar graxa mas eu não encontrei minha graxa então passei um óleo aqui por dentro para lubrificar para poder entrar bem suave já que a gente não está usando a prensa a gente vai ter um pouco de dificuldade tá rolamento novo é importante não bater no centro do rolamento tá sempre aqui na bordo aí o que eu faço utilizo o rolamento velho para poder bater e depois a gente pode utilizar algo que pegue assim ó em volta do rolamento tá primeiro esse e depois alguma ferramenta que pegue assim tá a gente tem isso aqui também chave de caixa também dá para utilizar e aí e aí e aí e aí eu estou utilizando aqui minha luva para evitar algum machucado superficial nas mãos e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que você quer? O que você quer? O que você quer? Ele não agarre. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O enrolamento já chegou no final. É isso aí. Agora a gente vai colocar a trava. Vou só dar mais uma batidinha de... Para ver se encostou perfeitamente. Para nivelar ele, vou colocar a trava. Essa madeirinha de precalçada. Agora vem a sua travinha. E aí, vou... E aí, vou... E aí, vou... Com a luva queimia, acho que eu meio sem tato pra pegar a ferramenta, tá escapando o palicacho na trapa. Vou tentar colocar de outra forma. Agora vou dar só mais uma batidinha aqui ó, já vai encaixar. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem como que fica a trava. O rolamento e a trava. Agora a gente vai colocar só o cubo, correto? Assim ó, encaixou aqui, dá uma batidinha e é só ir lá montar a roda. Simples assim. E aí E aí E aí Vamos retomar aqui. Sei que tem nenhum profissional que não tem o costume de trabalhar com essas luvas por conta do tato, tá? Mas depois que você acostuma, é legal e evita um monte de cortes na mão, acidente. Eu vou dar uma batidinha aqui só pra trava, ter certeza que a trava tá bem firme mesmo. O rolamento não sai do alojamento ali, tá? E é isso aí. Bom, agora vamos partir pro cubo. No cubo eu também vou passar aqui um pouquinho de óleo, tá? Vou passar qualquer óleo. Esse aqui é 90 de caixa, o ideal seria mesmo uma graxinha. Mas não é pra ensopar, tá pessoal? Só pra fazer com que deslize um pouco, porque aqui com muito óleo pode ocasionar de entrar pra dentro do rolamento, né? Aqui pelo centro dele, né? E de repente dá um... prejudicar aí a graxa, né? Fazer com que a graxa dissolva. Se der passagem no meio dele, né? Porque ele dos lados de fora, o rolamento tem essa... esse anel aqui, que é um retentor. Então não deixa entrar. Mas aqui por dentro, no centro, não tem esse anel. Pelo menos nos rolamentos que eu tenho desmontado aqui, que são rolamentos duplos, tá? Só tirando o excesso aqui do cubo... E vamos... Tá colocando o cubo aí nessa manga de eixo. Manga de eixo. Manga de eixo. Manga de eixo. Pessoal, aqui não tem muito mistério. Não tem mistério. O processo de montagem é o inverso da desmontagem. Sei que alguém vai, poxa, não filmou desmontando. Mas é só retroceder o vídeo que o processo que monta é o processo que desmonta. E eu expliquei aí no início como é que faz pra desmontar. O ideal é com prensa. Como a gente não tem a prensa aqui, que já é uma vã que já rodou bastante, na marreta tá indo bem. Assim... A gettingou... Cinco... Cinco... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. No lugar. Vou dar uma calçada aqui. E dar mais umas batidinhas para descer só mais um pouquinho. Um pouquinho pesado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Tchau, tchau.